Cheguei, minhas joias! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ned Guzman, bem-vindos ao meu canal para mais uma aula. Na aula anterior, nós aprendemos a fazer o ponto espinha de peixe e hoje eu trago para vocês essa linda bolsa trabalhada com esse lindo ponto. O ponto espinha de peixe é fácil de fazer e tenho certeza que você vai desenvolver essa bolsa aí com muita facilidade. Ela é linda e tá muito na moda. Agora já vou pedir, minhas joias, aquele gostei que eu sempre peço e se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça agora sua inscrição e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Anota na sequência o material que vamos precisar para fazer essa linda bolsa e uma boa aula para todos. Para a aula de hoje eu vou usar o lançamento da Círculo, que é o fio náutico brilho. Esse fio tem 5 milímetros de espessura e é um fio 75% polipropileno e 25% de fibra metalizada. Esse novelo vem 500 gramas e o tex é 3.336. A cor que eu uso hoje é a cor 7854, o dourado. Vou utilizar uma alça para bolsa da Círculo. A Círculo lançou também recentemente aí acessórios para bolsa e você encontra nos armarinhos de todo o Brasil. Uma tesoura para corte dos fios e eu trabalho hoje com agulha para crochê 5 milímetros. Para personalizar o meu trabalho eu utilizo etiquetas pandear. Vou deixar na descrição do vídeo o link onde você entra e compra as suas etiquetas personalizadas. Todos os produtos Círculo você encontra em todos os armarinhos do Brasil e também nas lojas online. Agora que você anotou todos os materiais, vamos para o passo a passo. Para confecção nessa bolsa nós vamos utilizar o ponto espinha de peixe que nós já aprendemos na aula anterior. Para essa bolsa eu vou começar fazendo o total de 42 correntinhas. Eu vou dar o nozinho de correntinhas, três, puxei e aqui eu faço 42 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e sigo fazendo até completarmos o total de 42. Depois de feito as 42 correntinhas, eu vou fazer mais uma para voltar o ponto. Então, no total nós teremos 43. 42, mais uma para voltar. Fiz a de número 43, que é a correntinha da volta. Agora eu vou pegar o pontinho lá de trás da correntinha. Nós temos as duas alcinhas da frente, eu pego a alcinha de trás do ponto e faço o primeiro ponto baixo. Esse primeiro ponto baixo ele é comum. Depois que eu fiz o primeiro ponto, você vai observar que nós temos aqui duas alcinhas, uma e duas. Eu volto na segunda alcinha, mergulho a agulha e vou no ponto da próxima correntinha lá atrás, coloco também a agulha, puxo o fio, trago aqui pra frente, nós vamos ficar com três alcinhas na agulha. Agora eu laço e passo nas três. E aí você observa que eu tenho aqui, olha só, uma, duas e três. Eu vou voltar sempre na terceira e pegar a laçada. Peguei a laçada, vou na próxima correntinha, mergulho, puxo novamente, alongo um pouquinho pra afogar o ponto, eu tenho três na agulha, laço e passo em todas. Se você tiver o ponto muito apertado, pode utilizar a agulha número seis, que vai ficar bom também. Volto na terceira correntinha, ó, uma, duas, três. Terceira alcinha, pego a alcinha e lá atrás da correntinha, eu pego novamente do próximo ponto. Puxei, alongo um pouquinho, laço e passo nas três. Volto na terceira alcinha e pego o ponto da próxima correntinha, sempre pegando a alcinha lá de trás. Puxei, alongo um pouquinho, tenho três, passo nas três. Olha como vai ficando o ponto. Novamente, pego a terceira alcinha, o próximo ponto da correntinha. Você observa que fica aqui embaixo essas duas alcinhas da frente da correntinha. Nós estamos pegando aqui a de trás. Puxei, alongo novamente, laço e passo nas três. Volto, pego a alcinha da correntinha, a terceira alcinha e no próximo ponto. E assim, eu vou trabalhar em toda a correntinha. Volto na terceira alcinha, mergulho, pego a alcinha da próxima correntinha, puxei, alongo e passo. E vai ficando dessa forma, eu vou trabalhar em toda a correntinha. Segui, pessoal, fazendo toda a correntinha e deixei aqui os últimos pontos pra fazer com vocês. Eu tenho aqui ainda a última correntinha, vou pegar o fiozinho da laçada, da última laçada. E o próximo ponto, a próxima correntinha, pegando a alcinha de trás. Puxei, lacei e passo nas três. E aí, nós chegamos no final da carreira. Agora, nós vamos trabalhar a carreira do avesso. Eu faço uma correntinha, vou virar o trabalho da direita pra esquerda. E nós vamos trabalhar a espinha lá atrás. Observem o jeito que eu pego com a agulha. Então, aqui eu vou passar por baixo do fio que tá no dedo. E vou pegar aqui, ó, essas três alcinhas. Eu tenho uma aqui, duas e essa terceira, que passa aqui embaixo. Vamos lá. Passei por baixo do fio, mergulho nessas duas alcinhas aqui e nessa terceira aqui de baixo. Olha só. Tem uma, duas, três. Agora, eu pego a laçada aqui com o fio e, desse jeito, eu empurro o fio lá pra trás e subo desse jeito. Nesse primeiro ponto, eu vou ficar com duas laçadas na agulha. Laço o fio e passo nas duas laçadas. Agora, você vai observar que aqui atrás se formou essa laçada. Olha, tenho uma e tenho duas, porque o primeiro ponto tem duas laçadas. Eu volto com a agulha aqui por trás, pego essa laçada, passo por baixo do ponto e vou nas três perninhas que tá lá na frente, ó, nas três alcinhas. Por baixo, trago o fio aqui e puxo ele lá pra trás. Subi, alongo um pouquinho, laço e passo nos três. A partir do segundo ponto, nós ficaremos com três laçadas. Se eu virar aqui agora, eu tenho, olha, uma, duas e três alcinhas. Eu vou pegar na terceira alcinha, peguei a agulha aqui na terceira alcinha, por baixo do fio do novelo, pego as três alcinhas do ponto lá da frente. Olha, as três aqui, ó. Puxei, trago o fio aqui pra frente, passo na agulha e jogo ele lá pra trás. Subo, alongo, laço e passo. Novamente, viro o trabalho, pego essa alcinha aqui de trás, por baixo do fio, seguro aqui e vou mergulhar por baixo dos três pontos da frente. Trago o fio pra cá, laço e passo jogando o fio lá pra trás. Ó, puxei, laço e passo. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Olha aqui já se formando o desenho da espinha. Novamente, pego a terceira alcinha por baixo do fio, pego os três pontos, mergulho aqui por baixo lá na frente. Trago o fio pra cá, lacei na agulha e jogo lá pra trás. Puxei, puxei e passei. Eu vou fazer mais um pouquinho com vocês. Pego a próxima laçada, essa é a terceira. Por baixo do fio, pego e mergulho por trás dos três pontinhos que tá aqui. Trago o fio, jogo lá pra trás, levanto, laço e passo. Vamos de novo, olha só. Uma, duas, três. Pego na terceira, por baixo do ponto, mergulho por baixo das três alcinhas da frente. Puxo, jogo lá pra trás, levanto o ponto e passo. Vamos de novo. Alcinha de trás, por baixo do fio, por baixo dos três pontinhos que tá na frente. Mergulhei aqui, lacei o fio, jogo lá pra trás, levanto, laço e passo. Se você pode pegar também a agulha desse jeito, ó. Laçadinha por baixo do ponto, passei, trago o fio aqui, jogo lá pra trás, levanto e passo. Não é difícil, gente. Um pouquinho de atenção você consegue. Vamos lá de novo. Pega a alcinha lá de trás, mergulho por baixo do fio, pegando os três pontos da frente. Laço, jogo o fio lá pra trás, levanto e passo. E assim eu vou seguir fazendo até o final da carreira, já se forma a espinha aqui atrás, já tá ficando muito bonito. Então, eu sigo e volto com vocês no final da carreira. Segui, pessoal, fazendo até o final da carreira. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando lindo. E deixei os dois últimos pontos pra fazer com vocês. Sigo aqui, então, pegando a terceira alcinha lá de trás e passando por baixo dos três pontos da frente. Pego o fio, jogo lá pra trás, puxo e passo. O teu último ponto não terá mais três alcinhas, porque é aquela correntinha que nós subimos pra voltar ao trabalho. Então, aqui eu pego a terceira alcinha, do mesmo jeito, por baixo do fio. Agora, eu tenho só essas duas alcinhas aqui. Lacei o fio aqui pra frente, jogo o fio lá pra trás e fico com três, laço e passo nos três. E assim, nós finalizamos a segunda carreira. Agora, nós vamos trabalhar a carreira do direito igual a primeira carreira que nós fizemos. Uma correntinha, viro o trabalho de novo aqui, ó, da direita pra esquerda. E olha que coisa linda que tá esse ponto. E aqui, nós vamos fazer igual a primeira carreira. Fiz uma correntinha, no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo normal. Sendo que aqui, você vai ver que em cima nós temos essas duas alcinhas. E lá atrás, eu tenho essa terceira alcinha que fica aqui nesse ponto. Nós vamos mergulhar por baixo das três alcinhas. Fiz a correntinha, passo nas duas e passo na terceira que tá lá atrás. Olha só, desse jeito aqui. Puxo e faço um ponto baixo. A partir do primeiro ponto, nós vamos pegar novamente essa última alcinha. Nas três alcinhas aqui da frente, ó, passo por baixo dos três pontos. Puxo e faço o ponto baixo com as três laçadas. E vou seguir até o final da carreira. Você vai ver que eu tenho aqui, ó, uma, duas, três. Eu pego na terceira alcinha e passo por baixo dos três pontinhos lá da frente. Puxo a laçada, alongo um pouquinho o ponto e passo nas três. Pego a última laçada, passo por baixo nos três pontos da frente. Puxei, alonguei, passei. Olha que lindo. Pego a laçada, por baixo das três alcinhas da frente. Puxei e passo nas três. Pego novamente a laçada, por baixo das três alcinhas da frente. Puxo e passo. Essa carreira da frente, do direito, é mais fácil do que a carreira do avesso. Mas, você consegue aí se adaptar e fazer tranquilamente. Pego a alcinha, vou no próximo ponto, passando por baixo das três alcinhas. Puxei, alongo um pouquinho e faço o ponto. Novamente, próximo ponto, por baixo, passei, alongo e passo. E assim eu vou seguir fazendo até o final da carreira. Segui, pessoal, fazendo a carreira, cheguei aqui no final, vamos fazer juntos, novamente, os últimos pontos. Pego a terceira alcinha, vou no próximo ponto, pegando as três laçadinhas, mergulho e fecho o ponto. O último ponto, agora, você vai observar que você tem aqui essas duas laçadinhas aqui. Então, você vai mergulhar e vai pegar essas duas laçadas aqui e fechar o ponto. No final, nós não temos as três laçadas. Então, puxei aqui, passei e fecho o ponto. Uma correntinha e nós vamos virar agora pro avesso pra fazer aquele mesmo esquema da carreira do avesso. Da direita pra esquerda, vou mergulhar por baixo do fio e vou pegar aqui já essas três alcinhas, puxo a laçada e jogo o fio lá pra trás. Nesse primeiro ponto, nós temos apenas duas laçadas na agulha, laço e passo nas duas. A partir do primeiro ponto, nós vamos ficar com três laçadas. Então, eu já pego essa alcinha daqui, por baixo do fio, vou nos três pontinhos da frente, mergulho, pego a laçada, jogo lá pra trás, alongo, laço e passo. Vamos observar novamente, uma, duas e três laçadinhas. Pego a terceira por baixo do fio e mergulho nos três pontinhos da frente. Pego a laçada, jogo lá pra trás, alongo e passo. Novamente, pego a laçada, por baixo do fio, nos três pontos da frente, pego a laçada e jogo lá pra trás. Vou fazer mais um. Ó, três laçadinhas, eu pego a de número três, contando da direita pra esquerda. Uma, duas, três, pego a terceira laçadinha, por baixo do fio, nos três pontinhos da frente, laço o fio e jogo ele lá pra trás. E assim, eu sigo fazendo novamente até o final da carreira. Pego a laçada, nos três pontos de trás pra frente, lacei e jogo lá pra trás. Esse ponto a gente trabalha desse jeito, ó, pegando de lá pra cá, de trás pra frente. Pego a laçada, venho pra cá, mergulhei e joguei lá pra trás. Eu sigo até o final da carreira, volto mostrando pra vocês como tá ficando o ponto. Inicio mais uma carreira e te digo quantas carreiras nós faremos até a largura desejada pra nossa bolsa. Segui fazendo, pessoal, cheguei no final da carreira, vamos fazer novamente juntos aqui os últimos pontos. Pego a laçada de trás, mergulho aqui nos três pontinhos da frente. Esse aqui geralmente fica um pouquinho mais apertado, mas você consegue. Laço o fio e jogo ele lá pra trás. Laço e passo nos três. Agora, o teu último ponto, você vai observar que só tem duas laçadinhas, que são essas duas aqui, da virada da carreira anterior. Vou mergulhar aqui atrás, vou pegar a laçadinha novamente. Agora, eu passo só nessas duas laçadas, ó. Passei, peguei o fio, lacei, joguei lá pra trás. Puxo e passo. E aí, nós finalizamos a carreira do avesso, e olha como fica lindo esse direito, esse ponto é maravilhoso. Vou novamente voltar ao trabalho pra fazer a parte da frente. Do mesmo jeito, uma correntinha. Viro o trabalho da direita pra esquerda. E aqui, a carreira que é mais fácil. Pego aqui, mergulho nas três alcinhas aqui e faço o primeiro ponto baixo. Depois do primeiro ponto baixo, nós vamos continuar pegando a alcinha do ponto, mais os três pontos lá da frente. Não esquece de passar por baixo das três laçadinhas. Puxei, alonguei e faço o ponto baixo. Pego novamente a laçada. Aqui, você já vai observar que já tem um buraco suficiente pra você mergulhar por baixo das três alcinhas. Puxei, alonguei um pouquinho, laço e passo. Pego a alcinha de volta, vou nos três pontos da frente e passo. Quando eu falo três pontos, gente, é esses aqui, olha. Você tem novamente aqui as duas alcinhas do ponto e tem a alcinha de trás. São esses três pontinhos aqui, onde eu vou passar a agulha. Então, volto aqui, pego e passo. Pego a laçada, vou lá na frente, mergulho e passo. E assim, eu vou fazer novamente em toda a carreira. E olha como vai ficando lindo o ponto espinha de peixe. Cheguei, pessoal, no final da carreira. Essa é a carreira de número cinco. Você consegue contar da seguinte forma. Olha aqui, ó. A primeira carreira que nós fizemos. Uma, duas, três, quatro e cinco. Aqui, eu vou voltar do mesmo jeito que nós voltamos todas as outras carreiras. Com uma correntinha. Virei o trabalho. O primeiro ponto, eu passo por baixo do fio. E pego essas três alcinhas aqui. Laço o fio e jogo lá pra trás. Ficando só com duas alcinhas no começo do trabalho. A partir dessa próxima, eu vou pegando a alcinha e mergulhando por baixo das três, do mesmo jeito. Pego o fio, jogo lá pra trás. Agora, a gente fica com três alças na agulha. Eu laço e passo nas três. Desse jeito, nós vamos seguir trabalhando por vinte e uma carreiras. Por que vinte e uma? A carreira de número vinte e um é a carreira do direito. Então, essa aqui é a primeira do direito. Nós vamos terminar com a carreira também do lado direito. Eu sigo fazendo as vinte e uma carreiras. No final, eu vou voltar pra medir em centímetros quanto nós temos na base da bolsa. E aí, começarmos a fechar ela fazendo as laterais e a parte de cima. O formato é igual em todas as outras carreiras. A carreira do direito e a carreira do avesso. Eu sigo fazendo até a carreira de número vinte e um. E já volto com vocês. Olha só, pessoal. Segui fazendo as repetições de carreiras. E eu quero só corrigir um detalhe pra vocês. Eu havia falado anteriormente que iria fazer até a carreira de número vinte e um. Aqui eu segui fazendo até a carreira de número dezenove. E eu acho que já tá num tamanho bom. Ela tá aqui com vinte e três centímetros de largura. E se você quiser fazer até a carreira de número vinte e um, você pode fazer, tá? Aqui tá dando trinta e nove centímetros. Por que que eu fiz só até a carreira de número dezenove? Nós vamos considerar que a bolsa vai ficar desse formato aqui. Então, eu já tenho aqui um tamanho consideravelmente bom. E eu vou parar na carreira de número dezenove. Mas, como eu falei anteriormente, você pode fazer até a de número vinte e um. Fazendo ela um pouquinho mais larga, se for da sua preferência. Então, aqui eu vou parar na carreira de número dezenove. E nós vamos cortar o fio aqui, ó. Cheguei no final, fiz o último ponto. Vou fazer uma correntinha pra fechar. E aqui eu vou cortar o fio. E nós vamos arrematar esse fio aqui. Então, volto a dizer pra vocês que eu fiz até a carreira de número dezenove. Mas, vocês podem fazer até a carreira de número vinte e um, caso vocês queiram. Agora, depois que eu cortei o fio, nós vamos fazer o arremate com a agulha de tapeceiro. Então, coloco aqui o fio na agulha. Viro o trabalho pro avesso. E vou esconder o fio aqui por dentro dos pontos. Pra depois a gente queimar as pontas com o isqueiro. Então, vou esconder aqui, ó. Até eu achar que já tá seguro. Não vou fazer muito aqui, ó. Um pouquinho mais à frente. Vai passando com a agulha. Cuidado, se você usar uma agulha com bico, com a ponta muito fina, pode passar por entre os pontos e ficar ruim pra você fazer o arremate. Então, nós vamos fazer assim. Um pouquinho mais à frente. Agora, nós vamos cortar o excesso. Ó. Já tá o suficiente. Eu vou cortar aqui um pedacinho. E com o isqueiro, nós vamos queimar essa ponta pra selar. Ó. Cuidado pra não queimar o ponto do crochê. Então, vai aqui derretendo. Aí, você ajusta com o isqueiro. E cola. Eu vou fazer do mesmo jeito na outra ponta. E aí, eu volto pra gente fazer as bases da lateral da bolsa. Terminei, pessoal, de arrematar os dois fios, as duas pontas. E aqui, a base tá pronta. Aí, eu vou reservar. Nós vamos fazer agora dois discos. Onde nós vamos costurar em cada lado. Então, deixo aqui reservado. Venho pro fio novamente. E aqui, nós vamos trabalhar o disco. Eu vou fazer um anel mágico. Deixo uma pontinha pro arremate. Puxei aqui o fio. E aqui, nós vamos trabalhar seis pontos baixos. Esse primeiro nozinho, eu não conto. Então, faço um ponto baixo. Mais um, dois. Mais um, três. E sigo fazendo até completarmos seis pontos baixos. Terminei de fazer os seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar e fechar esse anel mágico aqui. Puxei. Nós vamos trabalhar agora a segunda carreira fazendo o total de seis aumentos. Eu venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Esse primeiro ponto, ele fica apertado. Mas, você consegue. Depois que eu fiz o primeiro ponto baixo, eu venho com o marcador de crochê. E vou marcar esse primeiro ponto pra saber que ele é o primeiro da segunda carreira. No mesmo ponto, eu faço o ponto de aumento. Então, aqui eu tenho dois pontos baixos no primeiro ponto. Ou seja, um ponto de aumento. No próximo ponto, eu faço dois. Um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Mais um ponto baixo de aumento. Então, eu tenho mais dois pontos. No próximo ponto, um ponto baixo. Mais um ponto de aumento. No próximo ponto, dois pontos baixos. Um e dois. No último ponto, antes do marcador, será o último ponto da carreira. Eu vou fazer também dois pontos baixos. Um e dois. E aqui, no final dessa carreira, nós vamos terminar com doze pontos baixos. É importante que vocês contem pra saber se tá correto. Então, eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez e doze pontos. Na terceira carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento. Vou tirar o marcador. Onde tava o marcador, eu faço o primeiro ponto baixo, que é o primeiro da terceira carreira. Coloquei o marcador novamente nesse primeiro ponto. E aqui na terceira carreira, nós vamos trabalhar o total de um ponto baixo e um aumento. Primeira carreira com seis pontos. A segunda carreira com doze pontos. Aqui eu trabalhei o primeiro ponto, no próximo eu faço dois. Um e dois. E sigo essa sequência. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. Um e dois. Próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um e dois. E eu sigo essa repetição até o final da carreira. Segui, pessoal, fazendo. Cheguei no último ponto antes do marcador. E no meu último ponto, eu termino com um aumento. Nessa volta, nós temos o total de dezoito pontos baixos. Na carreira de número quatro, eu vou tirar o marcador, faço o ponto baixo onde tava o marcador, e marco novamente. Nessa carreira, nós vamos trabalhar dois pontos baixos e um aumento. Já tenho o primeiro. No próximo ponto, eu faço apenas um ponto baixo. Eu já tenho um, dois. No próximo ponto, eu trabalho o aumento. Um ponto, mais um ponto no mesmo ponto de base. E sigo a frente, trabalhando dois pontos baixos e um aumento. Próximo ponto, apenas um ponto baixo. No próximo ponto, apenas um ponto baixo. No próximo, eu faço o aumento. Um, mais um ponto de aumento no mesmo ponto de base. E sigo trabalhando um sozinho, mais um sozinho, e dois. Um, um e dois até o final da carreira. Segui trabalhando em toda a volta, cheguei no último ponto com um aumento. E nessa volta, nós temos o total de vinte e quatro pontos baixos. Vou tirar novamente o marcador, e vamos para a carreira de número cinco. Faço o ponto baixo onde estava o marcador. Coloco novamente. Esse é o primeiro ponto da carreira de número cinco. Um, dois, três, quatro. Começamos a carreira de número cinco com três pontos baixos e um aumento. Um, mais um, dois, mais um, três. No próximo ponto, eu faço um aumento. Um e dois. E vou seguir a mesma sequência. Um, dois, três, um aumento. Um, dois, três, um aumento, e volto no final da carreira com vocês. Cheguei no final da carreira, meu último ponto é o ponto de aumento. E nessa volta, nós temos o total de trinta pontos baixos. Nós vamos agora para a carreira de número seis, onde nós faremos quatro pontos e um aumento. Tirei o marcador, faço um ponto baixo, coloco novamente o marcador. Esse já é o primeiro ponto da carreira. No próximo ponto, um ponto sozinho. Eu tenho dois, mais um, três, mais um, quatro. E o próximo ponto, eu faço o aumento. Um, mais um ponto de aumento no mesmo ponto de base. E vou seguir em toda a volta. Um, dois, três, quatro, um aumento. Um, dois, três, quatro, um aumento. E volto no final da carreira. Cheguei no final da carreira de número seis, com o ponto de aumento. E nessa volta, nós temos o total de trinta e seis pontos baixos. Agora, nós vamos para a última volta desse disco, onde nós vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Tirei o marcador, faço o primeiro ponto. Marco novamente. E como eu falei, eu trabalho cinco pontos. Um, onde está o marcador, mais um, dois, mais um, três, mais um, quatro. No próximo, mais um, cinco. E o próximo ponto, eu trabalho um aumento. Um e dois. E eu vou seguir em toda a volta, a mesma repetição. Um, dois, três, quatro, cinco. Um aumento. Volto no final da carreira para te dizer quantos pontos tem. E aí, já aplicar na parte do corpo da bolsa. Cheguei, pessoal, no final da carreira de número sete. Vamos conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Com um total de quarenta e dois pontos baixos. Que é a mesma quantidade de pontos que nós temos aqui na lateral da bolsa. Agora, nós vamos juntar o disco com o corpo da bolsa. Aqui, eu vou tirar o marcador. Antes de fazer tudo isso, gente, eu vou voltar aqui para vocês. Aqui, eu já escondi o fio com agulha de tapeceiro. E, da mesma forma, você vai cortar e fazer a queima da ponta para arrematar o fio, tá? Antes, vocês pegam a agulha de tapeceiro e escondem o fio para ficar bem reforçado. Aí, é só encostar aqui na pontinha, queimar, ele vai derreter e você vai selar aqui. Ok. Então, vou tirar o marcador para a gente fechar a bolsa. Aqui, no primeiro ponto onde estava o marcador, eu vou fechar a bolsa pelo avesso, tá, gente? O direito para cima. Eu venho aqui nesse primeiro pontinho, que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho essas duas alcinhas e nós vamos fechar da seguinte forma. Deixa eu puxar o fio para cá. Ó, primeiro ponto onde estava o marcador, vou pegar a alcinha de trás do primeiro ponto e a alcinha de cá. Então, vai ficar sendo as duas alcinhas de dentro. Você vê que tem as duas aqui desse lado, tem as duas desse. Nós vamos pegar as duas alcinhas de dentro. Então, vou voltar. Peguei a alcinha de trás desse ponto, com a alcinha de lá, de trás do outro ponto. Puxo, passo por dentro dos dois e passo aqui nessa laçada, fazendo um fechamento com ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto. Quando você encosta, é as duas alcinhas de dentro, ó. Mergulhei nessa, nessa de cá, puxo o fio, passo em todos e passo na laçada. Vamos novamente. No próximo ponto, alcinha de dentro, com alcinha de dentro, sendo a de fora com a de fora. Puxo, passo em todas e passo na laçada. Olha como vai ficando essa costura bem legal. Vou fazer mais um pouquinho. Alcinha de dentro, com alcinha de dentro. Puxei. Se você quiser fazer com agulha de tapeceiro, também pode. Só que eu gosto de fazer com agulha de crochê para ficar menos arremates possível. Lá no próximo, alcinha de dentro, com alcinha de dentro, puxei, passei e passei. E assim você vai fazer em toda a lateral da bolsa, juntando o disco com o corpo. Nós temos 42 pontos do lado de cá, temos 42 pontos do lado de lá. E assim eu vou fechar até o final da carreira. Vou fazer mais um pouquinho para te mostrar como que vai ficar. Então eu vou pegando assim, vou puxando e vou passando. E assim eu vou seguir costurando essa lateral inteira e vai ficar desse jeito aqui. Dessa forma eu vou seguir costurando e volto no final com vocês. Segui, pessoal, fechando com ponto baixíssimo em toda a lateral. E aqui no finalzinho nós vamos fazer juntos. Então aqui eu tenho dois pontos aqui ainda na parte da bolsa e ainda tenho dois pontos na parte do disco. Então pego a alcinha de dentro, com a alcinha de dentro, puxei, passei, passei. E no último ponto do mesmo jeito. Alcinha de dentro e a última alcinha do corpo da bolsa. Vou puxar aqui para passar. Passei nesse, passei na alcinha. E aí finalizamos essa parte de cá. Olha como fica. Agora eu vou fazer uma correntinha. E nessa parte aqui eu vou cortar o fio, um pedaço suficiente para fazer os arremates. Aqui eu vou puxar, vou apertar um pouquinho. Com a agulha de tapeceiro eu vou jogar esse fio lá para dentro. Para fazer os arremates igual nós fizemos nas outras partes. Então venho aqui na lateral, ó. Jogo o fio lá para dentro da bolsa. Puxo bem para ajustar. E aqui eu vou esconder e queimar com isqueiro como eu fiz nas outras partes. Olha só pessoal como ficou lindo. Já escondi o fio aqui dentro. Já fiz os arremates. A primeira lateral da bolsa está pronta. O que é que eu vou fazer agora? Um outro disco exatamente igual. Para que possamos costurar nesse lado de cá. E assim fechar as duas laterais. Então aqui é a mesma coisa. Nós vamos começar com o anel mágico até a sétima carreira. Com cinco pontos baixos e um aumento. Eu faço o outro disco. Volto para a gente começar a fechar e dar seguimento a nossa aula. Olha só pessoal. Terminei o outro disco. E da mesma forma nós vamos costurar nessa outra lateral. Então eu venho aqui no primeiro ponto da carreira. Onde estava o marcador. Coloco a agulha aqui. E nessa outra lateral. E nessa outra lateral. No primeiro pontinho. Você está vendo logo aqui. Isso aqui foi a parte onde nós fechamos. Aqui é meu último ponto. Então eu venho aqui na alcinha. De dentro. Puxo. Passo nos dois. E passo na laçada. Vou no próximo ponto. Alcinha de dentro. Com alcinha de dentro. Puxei. Puxei. Passo nas duas alcinhas. E passo na laçada. E vou seguir costurando do mesmo jeito. Que nós costuramos a outra lateral. Sendo que dessa vez. Quando chegar no final. Nós não vamos cortar o fio. Porque nós vamos continuar fazendo a parte de cima da bolsa. Aqui eu sigo. Só fechando com ponto baixíssimo. Do mesmo jeito. E eu já volto para a próxima etapa. Olha só pessoal. Fechei a segunda lateral. Coisa linda. Que já está ficando essa bolsa. Estou ficando encantado com esse trabalho. E aqui eu deixei o último ponto para fazer com vocês. Porque como eu falei. A gente não vai cortar o fio. Tá? Então aqui eu tenho a última alcinha. Do disco. Com a última alcinha do corpo da bolsa. Puxei. Passo aqui. E passo com ponto baixíssimo. Agora nós vamos trabalhar ponto baixo. Fechando essa parte aqui de cima. Você vai observar aqui na lateral. Que você tem esses dois últimos pontos aqui. Olha só. O primeiro ponto que nós começamos a carreira. Que é esse aqui. E o último ponto que é esse aqui. Então eu tenho um e dois. Aqui nessa lateral nós vamos produzir dois pontos baixos. Deixa eu dobrar assim para vocês entenderem. Aqui agora eu faço uma correntinha para iniciar a carreira. Pego essas duas alcinhas aqui. Mergulho por baixo. Puxo. Faço um ponto baixo. Aqui é o primeiro ponto baixo da carreira. Vou colocar só um marcador. Para saber que aqui é onde começa tudo. Na outra alcinha que nós começamos o ponto. Que é essa aqui. Eu vou mergulhar também por baixo. E vou fazer um ponto baixo. Então aqui nessa dobra. Nessa lateral aqui. Nós vamos ter dois pontinhos baixos. Agora eu vou seguir nessa lateral aqui. Do ponto espinha. Então eu vou fazer um ponto aqui. Um ponto aqui. Um ponto aqui. Em cada nervura dessa aqui. Vai se dar um ponto. Porque aqui significa. Que cada risquinho desse aqui. É uma carreira. Então vamos lá. Saindo aqui desses dois pontos da lateral. Eu já venho aqui ó. Depois da costura. Aqui nesse ponto. Eu já mergulho por aqui. E faço um ponto baixo. Ó. Nessa primeira carreira. Talvez ele fique um pouquinho folgado o ponto. Outros mais distantes. Não tem problema. Vou a frente. Aqui ó. Tá vendo que tem esse alinhamento. Eu venho aqui. E faço um outro ponto baixo. Novamente aqui ó. Junta nesses dois aqui. E faz um ponto baixo. E sigo fazendo. Aqui eu faço um ponto baixo. Você vai perceber o local correto de fazer. Porque é nesse alinhamento do risco de cada carreira. Olha só. No meio de cada trança. É onde você vai colocar um ponto. Então vou lá no próximo. Aqui ó. Passa por baixo dessas duas alcinhas. Um ponto baixo. Um ponto baixo. No próximo aqui no meio. Um ponto baixo. Já vai ficando bem retinho. Bem legal. No próximo ponto. Um ponto baixo. E nesse formato. Eu vou seguir trabalhando. Um ponto baixo. Para cada risquinho desse. Até chegar. Nessa outra lateral. Então eu terei um ponto aqui. Um ponto aqui. Um ponto aqui. Até chegar. Lá no final da carreira. Segui pessoal. Trabalhando pontos baixos. Aí chegamos aqui na lateral. Prestem bastante atenção aqui. Aqui eu tenho. A última linha. Da trança. E tenho a parte da costura. Eu vou fazer aqui. Na linha da trança. Um ponto baixo. Olha. E aqui na parte da costura. Eu faço novamente. Um ponto baixo. Aí eu vou pegar. Essas duas alcinhas aqui. Vejam que ficou bem retinho. Ficou bem legal. Aí chegamos nessa lateral aqui. Do mesmo jeito. Ó. Eu venho aqui nesses dois pontinhos de cá. Vou fazer um ponto baixo. Aqui pegando essas duas alcinhas. Puxei. Parece um pouquinho dificultoso. Mas não é. Que aqui a minha posição na mesa. Que às vezes não fica favorável pra mim. Pra que eu não bata aqui em cima. Na parte do suporte. Fiz um ponto baixo. Na outra alcinha. Também. Eu faço um ponto baixo. Produzindo aqui. Nessa lateral. Dois pontinhos. Como nós fizemos lá do outro lado. Olha aqui os dois pontinhos. Aí eu vou virar aqui agora. E vou continuar fazendo. Nessa lateral. Do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado. Então já venho aqui ó. Nessa. Costura aqui. No alinhamento da costura. Faço um ponto baixo. No outro. Na outra linha da costura. Da trança. Perdão. Um ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo. Do mesmo jeito agora. Nessa outra parte aqui. Seguindo. O alinhamento do ponto. Eu vou seguir fazendo. Ponto baixo. Até chegar lá na parte do marcador. Segui pessoal. Trabalhando toda. Toda lateral. Já estou aqui próximo do ganchinho. Próximo do marcador. Fiz esse ponto na linha. Da espinha. E o último ponto. Eu venho aqui na linha da costura. E vou fazer o último ponto baixo. Da carreira. Olha só como ficou. Já está todo alinhadinho. E aqui agora eu vou percorrer. Por mais quatro carreiras. Fazendo ponto baixo. Sobre ponto baixo. Então eu vou tirar aqui. O marcador. E onde estava o marcador. Eu fecho com um ponto baixíssimo. No ponto do marcador. Fechei a carreira com um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Esse ponto baixíssimo eu não conto como ponto. Tá? Uma correntinha. E no mesmo ponto. Eu volto fazendo. O primeiro ponto baixo da carreira. Fiz o primeiro ponto. Vou colocar o marcador novamente. Olha só. Agora é mais fácil. Porque eu vou seguir fazendo. Ponto baixo. Sobre ponto baixo. Venho nesse ponto. Um ponto baixo. Venho no próximo. Um ponto baixo. No próximo. Um ponto baixo. E vou circular toda a borda. Fazendo ponto baixo. Sobre ponto baixo. Até chegar novamente no marcador. Percorri pessoal toda a volta. Cheguei aqui novamente. Onde está o marcador. Como falei para vocês. O ponto baixíssimo. E a correntinha. Eu não conto como ponto. Então vou tirar o marcador. Novamente. Vou pular o ponto baixíssimo. Vou pular a correntinha. Vou no ponto onde estava o marcador. E fecho a carreira. Com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha. No mesmo ponto. Eu começo a carreira. Fazendo um ponto baixo. E aqui eu vou novamente. Colocar o marcador. Para saber onde que eu vou encerrar a carreira. E sigo fazendo. Agora. Novamente. Ponto baixo. Sobre ponto baixo. Em toda a volta. Aqui nós já estamos na terceira carreira. Eu vou fazer. A terceira carreira. A quarta. E a quinta. Do mesmo jeito. Chegando no final. Encerrando igual. Então eu tenho duas. Estou fazendo a terceira. Vou seguir fazendo até a carreira de número cinco. E volto para encerrar com vocês. Olha só pessoal. Segui fazendo até a quinta carreira. Como falei para vocês. Olha que coisa linda que está essa bolsa. Cheguei aqui no final da carreira. Você vai observar. Que nós temos o ponto baixíssimo. Temos a correntinha. E o primeiro ponto. Aqui eu vou cortar o fio. Antes de fechar. Com o ponto baixíssimo. Vou cortar um tamanho. O suficiente que dê para arrematar. E esconder o fio tranquilamente. Aqui agora no último ponto. Que está antes do ponto baixíssimo. Eu vou puxar o fio aqui. No meio. Vai ficar solto desse jeito. E nós vamos fechar. Com um acabamento invisível. Deixando a peça bem acabada. Isso é muito importante. Coloquei o fio na agulha. Aqui agora você vai pular. O ponto baixíssimo. Vai pular a correntinha. E vem no primeiro ponto baixo. Que nós iniciamos a carreira. De dentro para fora. Vou passar por baixo. Das duas alcinhas. Passei o fio para cá. Aí eu vou puxar. Para ajustar o ponto. Puxei. Eu volto dentro do último ponto. Que eu fiz. Pego essa alcinha. E jogo a agulha. Dentro daquela primeira correntinha. Agora lá para trás do ponto. Ó. Tá a correntinha aqui. Eu vou jogar o fio lá para trás. E vou passar. Desse jeito aqui. Cuidado para a agulha não passar no meio do fio. Para não ficar difícil de puxar. Aqui agora. É só ajustar. Para ficar o ponto do mesmo tamanho. Olha só. Puxei aqui. Puxei. Ajustei. E aí você tem um acabamento perfeito. O que eu faço agora. É com a própria agulha. Esconder esse fio aqui por dentro. Cortar. E fazer. Aí o arremate. Queimando a ponta. Com o isqueiro. Então pessoal. Já fiz os arremates. A minha bolsa está pronta. Quase. Faltando alguns detalhes. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que coisa linda. Que fica esse ponto. O que eu vou fazer agora. É costurar a minha etiqueta. Aqui na frente da bolsa. Tá. Aqui na parte de dentro. Eu vou colocar um botão imantado. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Os meus botões dourados. Ainda não chegaram. Então eu vou colocar aqui o prata mesmo. Só para vocês terem noção. De onde que eu vou aplicar esse botão imantado. Se você for colocar um forro. Ou vai valorizar muito mais a tua bolsa. Você deve colocar o botão no forro. Para fechar legal. Apesar de que esse ponto. Ele é bem fechadinho. Eu não vou colocar forro na minha bolsa. Então aqui. Para finalizar. Eu vou aplicar a minha etiqueta. Como eu falei. Costurar o botão. E aí volto para a gente aplicar a alça. E encerrar essa coisa linda. Que é a bolsa espinha de peixe. Olha só pessoal. Terminei de aplicar a minha etiqueta. Coloquei o botão imantado aqui. Como eu falei para vocês. Agora é só aplicar a alça da círculo. Essa daqui é dourada. Ela vem com esse mosquetão. É só você enganchar aqui no meio dos pontos. Na lateral. Com cuidado. Para não quebrar aqui o fio. Coloquei desse lado. Vou colocar também do outro lado. Aqui no meio dos pontos. E olha que coisa linda que ficou a bolsa. Amei o resultado. Está muito linda. Essa daqui foi feita com o fio náutico brilho. E eu fiz uma outra aqui com o fio náutico normal também. Olha que coisa linda. Essa ficou um pouquinho menor. Porque o fio ele é um pouquinho mais fino. Porque esse aqui tem o lurex. Deixa o fio um pouquinho mais encorpado. Nessa com o náutico normal. Eu fiz 21 carreiras. Como nós falamos aí durante o vídeo. E essa daqui com o fio náutico brilho. Eu fiz com as 19 carreiras. Você observa que essa ficou um pouquinho maior. Porque o fio é um pouquinho mais grosso. Tem o tex maior. Então essa foi a nossa aula de hoje. Essa linda bolsa de crochê. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi feita com muito capricho. E com muito carinho para vocês. Se você gostou. Não esquece de deixar aquele gostei. Se chegou até aqui no final do vídeo. E ainda não fez a sua inscrição aqui no meu canal. Faça agora a sua inscrição. E ativa o sininho para receber notificações. De todos os vídeos. Muito obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu minhas joias.